Mercadão Natural, são dois endereços, olha que demais! Então não tem desculpa, venha pessoalmente que você vai entender essa loja de tantos produtos. São mais de 10 mil itens, mais de 700 tipos de chás. Sem falar, gente, que você vem aqui e vai ser muito bem atendido. Tem uma seleção de produtos a granel, fresquinho, fresquinho. Então vamos anotar o endereço? Alameda de Ambiquaras, 1413, o telefone 542111. Tem na Avenida Ibirapuera, 2454, a 200 metros da Estação Moema do metrô. E lembrando, gente, que para você se alimentar bem, manter a imunidade boa, gengibre em pó, alho e cebola em pó, farinha de inhame, gemo de trigo, aqui você encontra tudo para manter a sua saúde ótima. Agora faz o seguinte, não pode vir pessoalmente, o Mercadão Natural vai até você. Se você é da cidade de São Paulo, tem sistema delivery, eles entregam em até duas horas. Você de todo o Brasil, eles entregam através dos correios, mas para isso precisa acessar o site. MercadãoNatural.com.br Aqui sim, você volta a se alimentar muito bem, Mercadão Natural.